O processo de seleção já vem sendo discutido há um bom tempo, desde quando o HUB seria uma das instituições que fariam esse teste. Então, já vinha sendo discutido que esses profissionais que estariam na linha de frente teriam aí um momento, a prioridade para poder iniciar esses testes como voluntário. Então, eu como profissional da linha de frente, achei que eu deveria, como dever meu, me candidatar, então foi assim que aconteceu e estou muito feliz por isso. Quando é que você vai receber essa dose? É da vacina chinesa, a Sinovac, que está naquela fase 3 de testes. Isso, Fernanda. A primeira dose já foi feita hoje pela manhã. Eu já recebi a primeira dose e daqui 14 dias será aplicada a segunda dose. Então, a vacina é feita em duas doses, no caso. E o que você sentiu? Teve algum efeito colateral? Está se sentindo bem? Não, absolutamente nada, Fernanda. Nada, nenhum sintoma, nada de efeito colateral, nenhum efeito adverso, tudo tem caminhado perfeitamente. São quantos voluntários? Nessa primeira etapa, hoje, foram vacinados apenas cinco voluntários. Mas, com o passar dos dias, a tendência é a gente atingir em torno de 20 até 40 voluntários, em torno de 800 no total dessa pesquisa. Tem mais uma vaga aí? Se a gente quiser se candidatar, ainda dá tempo? Tem, tem. A gente consegue essa vaga. Mas, nesse primeiro momento, a gente está priorizando mesmo aos profissionais de saúde, né? Que estão aí na linha de frente. Mas, vamos torcer aqui que dê tudo certo e, em breve, a gente estenda isso a toda a população. Conta para a gente se funcionou, tá? E tem expectativa para quando isso vai chegar no mercado, vocês que estão aí mais por dentro? Tá, não pode deixar que eu conto sim, mas ainda não tem essa expectativa, porque esse teste ainda, de longo alguns meses aí pela frente, a gente não tem essa previsão de quando ela vai estar disponível. E quando você vai receber a próxima dose? A próxima dose é feita daqui 14 dias. Então, se essa é a próxima quarta-feira, na outra, eu estou recebendo a segunda dose da vacina. Dói? Nada, absolutamente nada. Mesmo se doer, se a gente está querendo, viu, doutor? Muito obrigada pela participação aqui.